Vai. Respira bem fundo. Isso. De novo. De novo. De novo. Ah, não chora. Oh, meu Deus. Ô, doutora, não faz mal eu comer macaxeira? Fiquei pensando assim, mas as pessoas que pagam vai ficar incubado, pagam para respirar. Agora, você já imaginou, se a gente tiver que pagar para Deus esse ar que a gente respira, quanto a gente está devendo a Deus? Sr. José? Abre os olhos, Sr. José. Meu nome é Riuish Baniwa. Eu tenho dois sangues indígenas correndo na minha veia. Eu acredito neles, na ciência, né? Esse tracinho aqui com o C significa que o exame foi feito da forma certa, que está tudo bem. E deu negativo, tá? Abre! A coragem tem que ficar em cima do medo, né? O SUS é uma política de Estado, ele não é uma política de governo. Não vão ser esses caras que vão destruir o SUS. Porque o SUS está dentro da gente. Nós somos o SUS. Já sei que a flor da formosura Usou... Cheguei! Será no fim desta jornada Nada... Passou algo mais? Passei, já. A Gerenha. Nures paixinha do plano. Por serem…